O lucro líquido recorrente ficou acima do esperado, atingindo R$ 4,2 bilhões. Apesar de uma queda de 1,6% na comparação anual, houve uma alta significativa de 46,3% em relação ao último trimestre de 2023. A melhora trimestral foi impulsionada pela queda das despesas com provisões para inadimplência e pelos resultados positivos da Bradesco Seguros. No entanto, a margem financeira ainda permaneceu pressionada, impedindo uma melhora mais expressiva nos números. O Goldman Sachs destacou que, embora o lucro tenha ficado 1% abaixo do esperado, foi 9% acima da projeção da Bloomberg. O banco também ressaltou a melhoria no ROI. Apesar dos resultados acima das projeções, as perspectivas de crescimento dos lucros continuam sendo um ponto de interrogação. Há alguns pontos de preocupação, como a queda no capital de melhor qualidade e receitas mais fracas. No entanto, os analistas do JP Morgan destacam a recuperação em relação ao trimestre anterior e diversos pontos positivos, como a melhoria da eficiência operacional e a reaceleração do crescimento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti